A segurança e eficácia da fosfoetanolamina, a pílula do câncer, estão sendo estudadas em instituições nacionais. Em novembro de 2015, o governo liberou 2 milhões de reais para pesquisas sobre a pílula. E agora o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação criou um espaço na internet com informações sobre essa substância. Todas as informações estão no site www.mcti.gov.br barra fosfoetanolamina.